Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um bolinho hoje muito gostoso, um bolo formigueiro, muita gente pedindo bolo simples, bolo da vovó, bolo da mamãe. Então vamos lá, eu vou passar para vocês um bolo bem gostoso, tem uma coberturinha, é muito fácil de fazer, tá bom? Mas já começa curtindo e compartilhando e deixa seu joinha também, aí deixa um like para ajudar a gente nesse canal, tá bom? Vou passar para você então o que você vai precisar na receita, vem comigo! Você vai precisar de 360 gramas de farinha de trigo, 360 gramas de açúcar, 240 ml de leite, 100 gramas de coco ralado, 4 gemas, 4 claras, 60 gramas de manteiga ou margarina, 90 gramas de chocolate granulado e 15 gramas de fermento em pó. Comece peneirando a farinha de trigo com fermento e deixe reservado. Agora vou bater as claras em neve até ela crescer bem e virar aquela espuminha bem branquinha. Acrescente a gema e continue batendo bem. Aos poucos coloque o açúcar e também continue batendo. Depois de bem batido, coloque então a margarina derretida. E agora vou acrescentar a farinha de trigo em três etapas, intercalando com o leite, mexendo com o fuê delicadamente. Quando estiver tudo incorporado, coloque então o coco ralado, o chocolate granulado, mexa bem com a espátula. E depois de tudo bem misturadinho, eu vou utilizar uma assadeira de 35 por 25 centímetros, untada e enfarinhada, tá bom? Coloca todo o creme aqui dentro e leve para assar em forno 180 graus aproximadamente 40 minutinhos ou até ele ficar assim, olha, bem coradinho. Vou fazer uma cobertura deliciosa para colocar em cima e também é muito fácil. Olha aí o que você vai precisar. 4 colheres de manteiga ou margarina, 60 gramas de açúcar, 35 ml de leite e 50 gramas de chocolate 50% cacau. Não tem segredo nenhum, pode colocar todos os ingredientes numa panelinha, levar ao fogo até que você mexendo ele vai dissolver. Não precisa dar ponto de nada, de engrossar, soltar do fundo da panela, nada disso. Ferveu, misturou tudo, é só agora colocar em cima do bolo, espalhe bem com uma colher e agora você joga assim, começa colocando esse chocolate granulado que vai alegrar muito a criançada. Vamos cortar esse bolo, gente? E eu vou dar uma dica para você, comece sempre cortando o bolo quando é retangular pelo meio, porque você corta no meio, depois você corta as laterais e fica perfeito. Depois disso, tira os pedaços e olha só, gente, que delícia de bolo! Este bolo, além de super macio, ele fica muito gostoso com essa caldinha em cima. E se você deixar ele um pouquinho em cima, a caldinha seca e chega a ficar até craqueladinha. Então, confeiteiro e confeiteira, anota essa receita aí no seu caderno. Tô chegando com outra muito boa. Até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau!